E com a cebola em queda, a cesta básica em Prudente está mais barata. Foi o que apontou uma pesquisa de um centro universitário. Segundo o levantamento realizado em sete supermercados da cidade, o consumidor gasta agora R$ 920 para comprar os produtos da cesta básica. R$ 18 a menos da última pesquisa. A queda de quase 40% no preço da cebola e 28% no quilo da batata foram decisivas para essa redução. Em contrapartida, o grupo de artigos de limpeza apresentou uma inflação de 0,85%. O levantamento destaca ainda a importância dos consumidores pesquisarem. Comparando os preços entre os supermercados, dá para economizar até 57%.